Então, essa campanha foi muito importante para nós do sindicato e para as entidades. Nós recebemos aqui um convite da McNelson, John Deere, em realizar uma campanha de alimentos para fornecer as entidades carentes. Nós fizemos, a proposta foi o seguinte, a John Deere, o que nós arrecadarmos, a John Deere ia dobrar a quantidade. Então, eles nos procuraram, o sindicato achou justo, claro, convocar as outras entidades, parceiras nossas, e nós conseguimos arrecadar uma quantidade interessante. Os parceiros que nos ajudaram foi a Caça do Monte, União Carmelitana, Loja Maçônica, o Lions, o Rotary, os motociclistas, um grupo de motociclistas insanos, CDL, essa associação comercial, e o senhor Cláudio Pena, que fez uma doação substancial. Então, juntou essas entidades todas e arrecadamos o maior número de alimentos. Com isso, a John Deere veio aqui, através da McNelson, fez a pesagem dos alimentos. Nós conseguimos arrecadar 9.250 quilos de alimentos. E eles vieram, fizeram a pesagem, e daqui 15 dias eles vão dar mais 9.250 quilos em cestas básicas. E isso foi uma ação que eles fizeram na região, em várias cidades. Monte Carmelo foi uma das que recolheram mais alimentos. E chamamos aqui as entidades para ser entregue. Foi entregue ontem, foi entregue para a Pai, para o Lar dos Idosos, para São Vicente Paula, Associação Luta pela Vida, o Centro Profissionalizante de Jaume Tio Adoro, Corrente do Bem, Centro Espírita Libertação, lá do Sousa Mildo, e o grupo do João do Fará, que essas oito entidades foram divididas por essas oito entidades, que vão destinar às famílias carentes.